O dinheirinho aqui, ele não vai nem desconfiar. Olá, boa noite. Tudo bom? Café que eu pedi, por gentileza. Eu já ia deixar o seu café, tá? Aqui. Você pediu também um bolo em água. Não, não, eu tô muito apressada, vou tomar só o cafezinho mesmo que eu tô precisando. Tá bom. Deu quanto minha conta, hein? Ah, foi 10 reais. 10 reais? É. Ok, aqui ó. Isso, parece. Bom, viu seu café? Só um instantinho, tá? Vou pegar o seu troco. Vou pegar mais um otário. Esse dinheirinho aqui, ele não vai nem desconfiar. Dinheiro fofo seu. Cheguei. Muito obrigado pelo café, viu? Uma delícia. Muito obrigado, viu? Até a próxima. É. Dinheiro diferente, né? Não, tá igual, normal. Tenho certeza ele tá um pouco velho. Deixa eu ver. É, acho que esse direito deve ser falso, nossa, né? Não, é verdadeiro, ó. Só você fazer isso aqui, ó, tá vendo? Verdadeiro. Não tem nenhum problema em mim aí, não. Tá bom. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Tchau, tchau. Olá. Oi, senhora. Tá bom, café? O café? O café? A senhora aceita pãozinho também? Não, só o café, senhora. Só o café. Aqui, o café. Eu trouxe pãozinho pra senhora por conta da casa, tá bom? Então, generosa, obrigada. De nada. Deu quanto, senhora? Deu 20 reais. Tira aqui, por favor. Tá. Esse dinheiro é de verdade? É sim, senhora Vou pegar o seu troco Deixa que quer me enganar Sendo que eu engano primeiro Ela nunca vai desconfiar Já é, senhora Tá bom? Muito obrigada, senhora Até logo Oi, moça Eu estava tomando um cafezinho A senhora não desconfiou de nada daquela moça, não? Não, meu filho, o que foi? O troco que a senhora recebeu É de verdade mesmo? A cédula? Eu não entendo muito dessas coisas, meu filho Será que é de verdade? Porque ela me passou um troco, eu tenho certeza que é de mentira É nota falsa O troco que eu estou vendo aqui é falsa Eu não acredito não Eita, pois vamos Estou esperando mais uma testemunha, a senhora quer denunciar ela? Eu quero, vamos, as duas A gente vai agora na delegacia, viu? O senhor quer café ou caputino? Um caputino, por favor O troco para quanto? Para 20 Tá bom Seu café é seu troco, senhor Café deixa pra cá Quer dizer então que é você que fica passando nota falsa pra todo mundo, é isso? Nota falsa, senhor Você pensa que eu sou algum otário? Eu sou policial, minha senhora Eu sou policial Eu tenho uma testemunha aqui, ó É ela mesmo Ela mesmo, seu delegado Pode prender essa bandida O que é que está acontecendo aqui? Você está uma semana passando dinheiro falsa pra todo mundo aqui Estou lhe acompanhando, mocinha E eu tenho vários testemunhas, ó A casa caiu Bora pra delegacia agora Não, por favor Tchau Tchau Obrigado.